Salve, salve rapaziada, tudo beleza com vocês? Bruno Bar aqui começando mais um vídeo para o canal. Galera, estamos aqui hoje no estacionamento de um dos eventos mais tops que existe, Drift do Brasil, mano, Drift Meet. Ainda é um pouco cedo, né? Os carros estão chegando, a galera está chegando. Ainda é de dia, esse é um evento noturno, que tem balada e tal, mano, vai ser muito da hora e tem diversos carros. Rapaziada, só tem carro top, mano. 350Z da Bruna, 350Z com motor de Camaro do Bueno, aqui mais um Zetinho azul, o meu 70. Aqui a gente tem um Sion que já apareceu no canal, Subaru WRX, tem mais um 350Z de Drift e um 370Z Nismo, mano. Igualzinho ao meu. Esse carro é idêntico ao meu carro, 370Z Nismo, o mesmo ano, o mesmo modelo, tudo igual, a única diferença é que ele é branco e não prata ou azul igual ao meu carro. Mas rapaziada, o vídeo de hoje, mano, é para mostrar um carro muito, muito, muito especial. Um carro difícil de encontrar no Brasil, um carro muito caro, um carro muito potente e um carro muito lindo, mano. Esse é um dos meus carros preferidos de todos, mano. BMW M2 Competition. Esse carro é sem palavras. Rapaziada, aqui está o carro, galera. BMW M2 Competition. Dá até uma tremedeira chegar perto desse carro, porque ele é muito, muito lindo. É engraçado porque esse era um dos carros que mais chamou atenção no Salão do Automóveis do ano passado que a gente foi. Muita gente ficava olhando, babando. E agora a gente está vendo de pertinho um carro emplacado na rua. É outra sensação, porque a gente pode entrar, a gente pode olhar. E o melhor de tudo, a gente vai mostrar para vocês todos os detalhes do carro. Olha esse carro. A frente dele é muito, muito, muito lindo, mano. É um carro muito largo. Olha só o body kit, todo para fora, assim. Aqui na frente a gente vê os radiadores, intercooler. Que carro louco. E o que mais chama atenção são os detalhes. Por exemplo, aqui ó, o espelho retrovisor. Olha que legal esse acabamento. Muito, muito doido. E a Competition, ela tem esse diferencial que a roda, ela é diferente dos outros modelos. É uma roda diamantada, muito diferente. E a traseira do carro, sem palavras, né, galera. O mais bonito dessa M2 são os paralamas alargados. Olha que louco, galera. Vem muito, muito para fora, assim. O carro original é mais ou menos assim. Eles alargaram, ficou muito doido, mano. Os carros da série 2 da BMW são esses carros estilo coupé, duas portas, pequenininho. E a M2 é o carro mais top dessa linha. Aqui no Brasil tem a M235 e a M240, que são carros muito fortes. Só que são um nível abaixo, vamos assim dizer. E a M2, rapaziada, é o carro de sonho de todo apaixonado por BMW, mano. Esse carro é sensacional. No Brasil já tinha a M2 desse modelo, só que essa é a versão Competition. Ela é uma versão diferenciada, que está vindo para o Brasil e muito exclusiva. Ó, vocês estão vendo o badzinho aí, ó. M2 Competition. Galera, eu babo nesses escapes. Mano, é muito bonito. São quatro saídas aqui e olha que louco, mano. O mais legal é que, tipo, é diferente de um escape mexido. Ele tem todas as paradas para ser silencioso e barulhento ao mesmo tempo. Eu estou aqui com a chave da BMW. Mano, ela é igual a todas as outras BMWs. Isso me deixou um pouco decepcionado. Mas vamos olhar o carro por dentro. Vamos abrir a porta aqui, vamos ver se tem algum segredo. Ou se é só puxar a maçaneta? Não, é só puxar. Olha isso, rapaziada. Que carro lindo. Vamos entrar aqui, vamos sentar, vamos sentir como é que é esse carro. Primeira coisa que a gente já nota é o cheirinho de carro novo, mano. Esse carro tem apenas mil quilômetros, rapaziada. É carro zerado. Acabou de sair da concessionária. Tem menos de um mês rodando. Vamos ligar aqui o botão. Ô, louco, mano. Aqui a gente tem a tela central pra mostrar todas as paradinhas, música e tal. Aqui tem o ar-condicionado, né? Que seria uma boa ideia a gente ligar porque tá muito quente hoje. O interior é bem parecido com as outras Série 1 e Série 2, com diferença nos acabamentos. Por exemplo, aqui, por exemplo, é uma fibra de carbono exposta, mano. Muito legal. Ela não tem aquela resina que normalmente a gente encontra. Ela é exposta, simplesmente exposta. E a fibra de carbono, ela tá pelo carro todo, mano. Aqui no painel central, tem ali na maçaneta da porta. E, na verdade, são só esses lugares. Mas deve ter em outras partes do carro, por exemplo. Por fora, na carroceria, alguma coisa estrutural. Também deve ter fibra de carbono nesse carro porque é uma M e toda M tem fibra de carbono. A manopla do câmbio, galera, ela é bem conhecida já, igual a outras M, né? Outras BMW M. Aqui a gente tem alguns modos de conduções. Por exemplo, pra desligar o controle de tração. Esse botão, eu não sei o que que eu faço. Ah, isso aqui é pra mudar o modo de condução. Eu clico ali, Sport Plus, Sport e Eficiente. Esse botão aqui é pra mudar a rigidez do volante, galera. Conforme eu vou mudando ali, ele também tem três opções. E o volante, ele fica mais duro ou mais mole. Quanto mais mole, mais confortável. Porém, quanto mais duro, mais sensibilidade a pessoa tem na pista. Então, é melhor pra uma condição mais esportiva, assim, pra dar aquela pegada, assim, tá ligado? Também tem esse botão que altera a velocidade da troca de marcha, mano. Isso aqui, provavelmente, é uma coisa que só tem nas M. Ó, vai clicando nesse botão e a troca de marcha fica mais rápida ou mais lenta. Não deve ser muito indicado, tipo, ficar no modo mais rápido o tempo todo. Deve desgastar o câmbio de forma mais rápida, sei lá, mano. Mas uma pegada esportiva ali, pro cara fazer um track dayzinho, com certeza, tem que botar no mais rápido. Deve ser uma troca de marcha absurda. Uma outra coisa legal que já é costume nas BMWs M é o teto todo preto, mano. É muito da hora. E o banco delas também é um charme à parte. Olha esse design, galera. É muito lindo. Detalhe da costura todo em azul. Vocês podem ver que o furinho do tecido aqui, ó, ele tem um acabamento azul por dentro. Mano, é muito lindo. E uma das coisas mais legais que eu não vou conseguir mostrar é que essa logomarca M2, ela tem LED dentro, galera. Ela ilumina. Só que como tá muito claro hoje, não vai dar pra ver. O banco de trás também, mano, é animal, rapaziada. E detalhe pro cinto com acabamento nas cores da Motorsport, né? Que animal esse acabamento. O carro vem com um teto solar, mas eu acho que isso não é grande coisa. Quem compra um carro desse e tá mais interessado mesmo é em acelerado que ficar passeando com o teto aberto. Vamos mostrar agora o principal dessa BMW, mano. O motor desse carro. Vamos abrir o capô dessa belezinha agora, rapaziada. Aqui eu não sei onde é que é. Só puxar. Aí, ó. Falei pra vocês que tinha fibra de carbono em mais alguma coisa. Sente só essa barra estabilizadora aqui do carro. Mano, e é uma fibra de carbono muito grossa. Olha o tamanho da treliça, rapaziada. Olha esse motor. Sério. É diferente de todas as outras BMWs que eu já vi. Só que esse é o mesmo motor da M3 e da M4, galera. É igualzinho. O mesmo motor. O nome dele é o S55. E ele é muito, muito forte. Galera, esse carro tem somente dois turbinhos. Ele é biturbo, mano. É muito forte. 410 cavalos, galera. Pensa num carro muito leve, cheio de fibra de carbono, muito estável. Mano, esse carro deve ser uma delícia pra dirigir. E, galera, eu tô falando da potência original do carro. Vocês imaginam se fizer uma reprogramação, alguma coisa, mano? Chega fácil nos 600 cavalos. Agora, eu fiquei encucado com esse negócio aqui, mano. Que é a entrada de ar. É muito estranho. É uma caixa aqui, velho. Eu não entendi direito o que é isso. Mas é forte o motor e é isso que importa. O que importa é força. E olha só, um detalhe que eu não tinha mostrado antes porque não estava ligado. Olha o LED do farol, galera. Que legal, mano. Muito doido. É um negócio meio tridimensional aqui. Muito da hora. Uma das coisas que eu reparei que essa BMW é diferente daquela que eu mostrei no salão do automóvel é que aquela tinha muito mais fibra de carbono no acabamento exterior do carro. Por exemplo, essa parte aqui e essa parte aqui eram todas de fibra de carbono naquele carro. E eu tava conversando aqui com o dono e ele me falou uma coisa interessante. Pra instalar todos esses detalhes, essas paradas, que é um pacote que a BMW vende, sabe quanto é que custa, pessoal? 70 mil reais, mano. Só pra botar fibra de carbono aqui, aqui. Vai fibra de carbono aqui na grade. Tem o lip aqui embaixo. No difusor do escapamento. E esse spoilerzinho traseiro aqui, ó, do porta-mala. Esses detalhezinhos por uma bagatela, 70 mil reais, mano. Dá pra comprar um 350Z com essa grana. Imagina, é uma decisão do cara. Vou comprar um 350 ou vou encher a M2 de fibra de carbono? Mano, é uma dúvida muito cruel. Na minha opinião, esse carro já é lindo, mano. Não precisa de mais nada, galera. Gastar 70 mil com esses detalhezinhos é jogar dinheiro fora, na moral. Galera, a gente vai dar um rolezinho nessa M2, mano. Tô meio nervoso. Tu tá aí doido, né? Tu te controla, né, nego? Esse aqui é o dono do carro, o Polidoro. Primeiro de tudo, vamos ligar o carro pra gente ficar com o ar-condicionado. Que tá muito quente hoje, né? Muito calor. Beleza, vamos ajustar o banco aqui, é importante. Primeiro de tudo, a gente ter esse ajuste. Tem memória, então não tô muito preocupado que depois o seu Anderson vai ter todo o controle. Cinto de segurança. E agora a gente tem que apertar uns botãozinhos aqui, né, certo? Pra gente fazer drift, né, mano? Porque normalmente ela não faz drift, né? Não, aperta o 2 ali do volante. O 2 do volante? É. Aqui. É a memória. É, já é... Não, só aperta e solta. Só aperta e solta. 2, 3, isso. Fechou. Fechou? Tá tudo pronto? Não, daí a gente ligar aqui o bichinho. Segurou aqui. É. Aí, pronto. Fechou. DSC off, que significa... F***. Beleza, ó, freio de mão, cadê aqui? Ah, é na mão isso aqui, ó. Agora a gente vai botar na marchinha, primeira marcha. Eu só não uso o freio de mão, cara. Não vou usar o freio de mão, fica achando que eu. Tem sensor de ré aqui, tudo? Ah, então fechou, então tô... Tô despreocupado. Botaram a gente uma vaguinha apertada aqui. E na frente, tem sensor também? Tem. Mas vou te falar uma coisa, Polidoro. Eu não tô nervoso porque é teu carro, porque não é o meu carro, na verdade. É, porque é um carro caro, óbvio. Mas porque tem muita gente olhando. É. E isso que deixa nervoso. Então eu já deixo explicado pra todo mundo que tá assistindo o vídeo aqui, mano, que não é meu carro, é um evento. Então vai ser uma coisa tipo meio que brincadeira, tá bom, galera? Não se atentem tipo, meu, Bruno, tá ruim no drift. Mano, é muito diferente andar com um carro que não é seu, num evento que tem muita gente olhando. E... Bem, é isso aí. Galera, a gente vai fazer tudo de segunda marcha, na tranquilidade. Já agradecer aqui ao Anderson pela confiança. Mano, vocês imaginam, o cara deixou eu dar um rolezinho com a M2 dele. Eu vou pegar bem de leve até porque, né, Anderson, o pneu dessa parada aqui é muito caro, né, mano? Vamos sentir primeiro aqui a pegada do carro, tá ligado? É bem forte. Achei que era mais forte. Mas a hora que ela sair tu vai ver. Por quê? Ela sai forte, cara. Sai forte? Tem que encher a turbina. Tá com medo? Eu tô com medo, cara. Tá com medo? É complicado dar o carro na mão de outra pessoa, né? Eu já tô freando aqui do ano. Eita que o cheveteiro aí já virou no meio da pista, já atrapalhou nossa volta aqui, mano. Vamos fazer o seguinte, vamos dar um rolezinho aqui, ó, na velô, tá ligado? Pra gente pegar a mãe do carro sem fazer drift, a galera tá só de olho. Ela é gostosinha, mano, é muito da hora esse carro. Mas aqui é tranquilo, galera, aqui é tranquilo até porque tem só pneu, tá bom, Anderson? Ah, moleque! Ela é muito boa de fazer drift esse carro, mano, você não tem ideia? Olha os pneus aí, demônio. Tá nervoso? Lógico, velho. Consegui, mano. Rapaziada, aproveitar aqui também e divulgar a página do Instagram do Polidoro, drift.com.br, mano. O cara tem o domínio drift.com.br. Vocês estão ligados, velho? É, vai ter bastante... Então é isso, segue lá, rapaziada. Segue lá que vai ter muita coisa de evento, vai ter tudo, né, velho? Vai ter tudo do drift vai ter lá lá dentro. Tudo do mundo do drift? Tudo. Vai ter muita coisa minha? Tudo também. Ah, aí sim, aí gostei, aí gostei. Tudo que é relacionado ao drift. Vamos fazer um negócio já pra bombar a tua página no drift. BMW bate fazendo drift. M2. Tá aí, doido. Pegou um pouquinho ali? Não, não pegou, não pegou. Não, acho que não. Porque ela é perigosinha, cara. Ela é perigosinha, é. Eu senti aqui, já dei um cagaço aqui, que eu quase que eu bati a BMW. Quase que eu bati a BMW. Só dando a brincadinha aqui. Tá perdendo o celular agora. Já perdeu o celular? É o medo, é do céu medo, cara. Mas ela é boa pra fazer drift, mano. É boa. É baita carro pra fazer drift, mano. Gostei. É que daí freio as quatro, né? Ah! Se puxasse ali era de porra. Cara, não tô vendo essa porra aqui. Mas aqui é bem tranquilo. Vamos lá finalizar a última voltinha então, mano. Velho, que rolê louco com essa BMW. Só que dá muita pena, mano. Dá muita pena. Olha lá, drift de M2. Será agora? Vamos dar ali. Caralho. Caralho, o que tá aqui, cara? Hahaha! Valeu, mano. Valeu, obrigado, obrigado. Vamos finalizar aqui. Porque, velho, essa BMW... Pneu não é... Não, pneu, a BMW não quer... Nossa senhora, mano. É isso aí. Então é isso, rapaziada. Que vídeo, mano. Que rolê animal, mano. BMW M2 Evolution. E a gente saiu de lado. Queimou muito o pneu. Mano, eu fiquei nervoso. Foi uma vez mais que eu fiquei nervoso, assim. Porque tinha muita gente assistindo. Então, tipo, rolava aquele compromisso de não fazer feio. É o carro que não é meu. É uma... M2, mano. É um carro muito caro. Então, qualquer coisinha que desse errado... Mano, eu tava ferrado, tá ligado? Tipo, ia dar um prejuízo muito grande. Então, o nervosismo tava altíssimo, mano. Mas deu tudo certo. A gente conseguiu brincar. Rolezinho da hora. Fizemos um drift bonito. Acertei ali uma voltinha. Mano, mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, galera. Se vocês gostaram, já sabe, né, mano. Deixa o like aí pra fortalecer, pra incentivar. E se vocês não são inscritos no canal, não perde tempo, mano. Se inscreve aí pra ficar ligado de tudo. E agora, rapaziada, eu vou curtir o evento de hoje. Drift Meet. Lembrando que vai ter vídeo aqui no canal. Cobertura completa do evento, mano. Então, fiquem ligados aí pra curtir esse e mais outros vídeos. Beleza? Então é isso aí. Eu sou o Bruno Bairro. Eu vou ficando por aqui. Valeu! E aí